Sempre sonhei, comer tudo até acabar Desculpe hoje o seu sonho não vai se realizar Ah, mulher, quando cai vai chegar uma mulher Que legal, pelo jeito vai ser um casal Caiu do lado da vizinha Entra pra cá, estamos brincando Eu vim pegar minha bolinha Não sei do que está falando Bota aqui escondidinho debaixo dos balões Só vence quem passa aqui dessas marcações Foram poucos minutos pra gente vencer Eles pensam que venceu, a gente soltou Olha aqui das janelas, balão azul Não se arrepender demais porque nos trolou Não acho nada legal estourar o balãozinho Mas também foi muito chato não entregar O que tá acontecendo, minha gente? Ah, Esther, escondeu a bola do José Fui eu, fui mal, foi pra gente brincar no quintal Se devolvesse para casa cês iam voltar Esquece como um sonho, amigo, depois vem brincar Música 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 Wilson Total Inscrevam-se